A religião dos dados Segundo o dataísmo, o universo consiste num fluxo de dados e o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinado por sua contribuição ao processamento de dados.Isso pode soar como uma noção excêntrica e marginal, mas o fato é que ela já conquistou a maioria do estamento científico. O dataísmo nasceu da confluência explosiva de duas marés científicas. Nos 150 anos que transcorreram desde que Darwin publicou A Origem das Espécies, as ciências biológicas passaram a ver os organismos como algoritmos bioquímicos. Simultaneamente, nas oito décadas desde que Alan Turing formulou a ideia da máquina que leva seu nome, cientistas da computação aprenderam a projetar e fazer funcionar algoritmos eletrônicos cada vez mais sofisticados. O dataísmo reúne os dois, assinalando que exatamente as mesmas leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos bioquímicos como aos eletrônicos. O dataísmo, portanto, faz ruir a barreira entre animais e máquinas com a expectativa de que, eventualmente, os algoritmos eletrônicos decifrem e superem os algoritmos bioquímicos. Para políticos, homens de negócio e consumidores comuns, o dataísmo oferece tecnologias inovadoras e poderes inéditos e imensos. Para estudiosos e intelectuais, ele também promete o santo graal científico, que há séculos têm nos iludido, uma teoria única e abrangente capaz de unificar todas as disciplinas científicas, da literatura e musicologia à economia e à biologia. De acordo com o dataísmo, a quinta sinfonia de Beethoven, uma bolha no mercado de ações e o vírus da gripe são apenas três padrões de dados cujos fluxos podem ser analisados por meio dos mesmos conceitos básicos e das mesmas ferramentas. Essa ideia é extremamente atraente. Ela oferece a todos os cientistas uma linguagem comum, constrói pontes sobre brechas acadêmicas e exporta facilmente insights através de fronteiras disciplinares. Musicólogos, cientistas políticos e biólogos celulares podem finalmente se entender. No processo, o dataísmo inverte a pirâmide tradicional do aprendizado. Até então, os dados eram considerados apenas o primeiro passo na longa cadeia de atividade intelectual. Supunha-se que os humanos refinassem dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Os dataístas, contudo, acreditam que os humanos não são mais capazes de lidar com os enormes fluxos de dados, ou seja, não conseguem mais refiná-los para obter informação, muito menos para obter conhecimento ou sabedoria. O trabalho de processamento de dados deveria, portanto, ser confiado a algoritmos eletrônicos, cuja capacidade excede muito a do cérebro humano. Na prática, os dataístas são céticos no que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria humanos e preferem depositar sua confiança em megadados e em algoritmos computacionais. O dataísmo está entrincheirado firmemente em suas duas disciplinas-mãe, a ciência da computação e a biologia. Das duas, a biologia é a mais importante. Foi o envolvimento do dataísmo com a biologia que transformou uma inovação limitada à ciência da computação em um cataclismo que abalou o mundo e que pode transformar completamente a própria natureza da vida. Você pode não concordar com a ideia de que organismos são algoritmos e de que girafas, tomates e seres humanos são apenas métodos diferentes de processamento de dados. Mas deveria se conscientizar de que este é o atual dogma científico e de que isso está mudando nosso mundo para além do reconhecível. Não são apenas os organismos individuais que estão sendo considerados sistemas de processamento de dados são sociedades inteiras, como colmeias de abelhas, colônias de bactérias, florestas e cidades humanas. Economistas interpretam cada vez mais a economia como um sistema de processamento de dados. Leigos acreditam que a economia consiste em camponeses cultivando trigo, operários fabricando roupas e consumidores comprando pão e roupa íntima. Os especialistas, porém, a veem como um mecanismo que reúne dados sobre desejos e aptidões e que os transforma em decisões. De acordo com essa visão, o capitalismo de livre mercado e o comunismo controlado pelo Estado não são ideologias, credos éticos ou instituições políticas que competem entre si. No fundo, são sistemas de processamento de dados que competem entre si. O capitalismo usa um processamento distribuído, enquanto o comunismo se fundamenta em um processamento centralizado. O capitalismo processa os dados conectando diretamente produtores e consumidores e permitindo que troquem informações livremente e tomem decisões independentemente. Por exemplo, como se determina o preço do pão no livre mercado? Bem, cada padeiro pode produzir a quantidade de pão que quiser e cobrar por ele quanto quiser. Os consumidores são igualmente livres para comprar a quantidade de pão que conseguirem pagar ou podem procurar um competidor. Não é ilegal cobrar mil dólares por um pãozinho, mas provavelmente ninguém o comprará. Numa escala muito maior, caso investidores prevejam um crescimento na demanda por pão, irão comprar ações de empresas de biotecnologia que desenvolvam geneticamente cepos de trigo mais férteis. O influxo de capital possibilitará a essas empresas agilizar sua pesquisa e, com isso, produzir mais trigo mais rapidamente, evitando a escassez de pão. Mesmo que um gigante da biotecnologia adote uma teoria falha e chegue a um impasse, seus competidores mais bem-sucedidos vão alcançar a esperada inovação. Assim, o capitalismo de livre mercado distribui o trabalho de analisar dados e de tomar decisões entre muitos processadores independentes, mas interconectados. Como explicou Friedrich Hayek, o guru da economia austríaco, em um sistema no qual o conhecimento dos fatos relevantes está disperso entre muita gente, os preços podem atuar para coordenar as ações em separado de pessoas diferentes.2 De acordo com essa visão, a Bolsa de Valores é o sistema de processamento de dados mais rápido e mais eficiente criado pelo gênero humano. São bem-vindos todos os que nele entram, se não diretamente, então por intermédio de seus bancos ou fundos de pensão. A Bolsa de Valores faz a economia global funcionar e leva em conta tudo o que acontece no planeta e além dele. Os preços são influenciados por experimentos científicos bem-sucedidos, por escândalos políticos no Japão, por erupções vulcânicas na Islândia e por atividades irregulares na superfície solar. Para que o sistema possa funcionar sem percalços, o máximo de informações precisa fluir o mais livremente possível. Quando milhões de pessoas por todo o mundo têm acesso a todas as informações relevantes, elas determinam o preço mais acurado para o petróleo, para as ações da Hyundai ou para títulos do governo da Suécia mediante o ato de comprá-las e de vendê-las. Estima-se que a Bolsa de Valores precise apenas de 15 minutos para determinar que influência uma manchete no New York Times terá sobre o preço da maioria das ações.3. As considerações quanto ao processamento de dados explicam também por que os capitalistas são favoráveis à cobrança de impostos mais baixos. Uma taxação pesada significa que uma fração maior de todo o capital se acumulará em um só lugar nos cofres do Estado e consequentemente mais e mais decisões serão tomadas por um único processador, a saber, o governo. Isso cria um sistema de processamento de dados sumamente centralizado. Em casos extremos, quando os impostos são excessivamente altos, quase todo o capital fica retido nas mãos do governo e, assim, apenas o governo dá as cartas. Ele dita o preço do pão, a localização das padarias e o orçamento de pesquisa e desenvolvimento. Em um livre mercado, se um processador toma uma decisão errada, outros serão rápidos em se aproveitar de seu erro. Contudo, quando um único processador toma quase todas as decisões, os erros podem ser catastróficos. Essa situação extrema, na qual todos os dados são processados e todas as decisões são tomadas por um processador único e central, chama-se comunismo. Em uma economia comunista, as pessoas supostamente contribuem com seu trabalho segundo suas capacidades e recebem de acordo com suas necessidades. Em outras palavras, o governo fica com 100% do lucros que você auferiu, decide quais são suas necessidades e então as supre. A despeito de nenhum país jamais ter aplicado esse esquema em sua forma mais extrema, a União Soviética e seus satélites chegaram o mais próximo que puderam. Abandonaram o princípio do processamento de dados distribuído e adotaram um modelo de processamento de dados centralizado. Toda informação de toda a União Soviética fluía para um único local em Moscou, onde eram tomadas todas as decisões importantes. Produtores e consumidores não podiam se comunicar diretamente e tinham de obedecer às ordens do governo. 49. A liderança soviética em Moscou, 1963, processamento de dados centralizado. Por exemplo, o ministro da Economia Soviético podia decidir que o preço do pão em todos os pontos de venda seria de exatamente 2 rublus e 4 kopecks, que um determinado kolkosnoblast de Odessa devia deixar de cultivar trigo para criar galinhas e que a padaria Outubro Vermelho de Moscou deveria produzir 3,5 milhões de pães por dia, e nenhum a mais. Enquanto isso, o ministro da Ciência Soviético obrigaria todos os laboratórios de biotecnologia soviéticos a adotar as teorias de Trofim Liseko, infame líder da Academia Lenin de Ciências Agrícolas. Liseko rejeitou as teorias genéticas que predominavam em sua época. Ele insistiu na ideia de que, se um organismo adquirisse algum traço novo durante sua vida, essa nova qualidade poderia ser transmitida diretamente a seus descendentes. A ideia ia de encontro à ortodoxia darwiniana, mas se encaixava lindamente nos princípios educacionais comunistas. Implicava que, se fosse possível adaptar a planta do trigo para que suportasse climas frios, sua progene também seria resistente ao frio. Liseko, de acordo com isso, enviou milhões de plantas de trigo contra-revolutivas para que fossem reeducadas na Sibéria e logo a União Soviética foi obrigada a importar cada vez mais farinha dos Estados Unidos.4. O capitalismo não derrotou o comunismo por ser mais ético, por serem sagradas as liberdades individuais ou porque Deus estava zangado com os comunistas pagãos. O capitalismo ganhou a guerra fria porque o processamento de dados distribuído funciona melhor do que o processamento de dados centralizado, ao menos em períodos de mudanças tecnológicas aceleradas. O Comitê Central do Partido Comunista não seria capaz de lidar com o mundo em mudança acelerada do fim do século XX. Quando todos os dados são acumulados em um único baquer secreto, e todas as decisões importantes são tomadas por um grupo de aparatnics idosos, podem-se construir bombas nucleares em grande quantidade, mas jamais vai se chegar a uma Apple ou a uma Wikipédia. 50. Agitação na Junta de Comércio de Chicago, Processamento de Dados Distribuído Há uma história, provavelmente apócrifa, como a maioria das boas histórias, segundo a qual, quando Mikhail Gorbachev tentou ressuscitar a moribunda economia soviética, ele enviou um de seus principais assessores a Londres para descobrir o que era o tacherismo e como efetivamente funcionava o sistema capitalista. Os anfitriões levaram seu visitante soviético para dar uma volta pela Citi, pela Bolsa de Valores de Londres e pela London School of Economics, onde ele manteve longas conversas com diretores de banco, empreendedores e professores. Depois de algumas horas, o especialista soviético exclamou, só um momento, por favor. Esqueçam todas essas teorias econômicas complicadas. Estamos indo para lá e para cá por Londres durante o dia todo e tem uma coisa que não consigo compreender. Lá em Moscou, nossas melhores mentes trabalham na questão do suprimento de pão, e ainda temos longas filas nas padarias e mercearias. Aqui em Londres vivem milhões de pessoas e não vi uma única fila de pão na frente das lojas e dos supermercados. Por favor, levem-me à presença da pessoa encarregada do suprimento de pão em Londres. Preciso saber qual é seu segredo. Os anfitriões coçaram a cabeça, pensaram por um momento e disseram, não há um encarregado do suprimento de pão em Londres. Esse é o segredo de sucesso capitalista. Nenhuma unidade central de processamento monopoliza todos os dados do suprimento de pão em Londres. A informação flui livremente entre milhões de produtores e consumidores, padeiros e magnatas, agricultores e cientistas. Forças do mercado determinam o preço do pão, o número de pães assados a cada dia e as prioridades de pesquisa e desenvolvimento. Se as forças atuantes no mercado tomam uma decisão errada, elas logo se corrigem, ou assim cremos capitalistas. Para nossos propósitos, não importa se a teoria está correta. O crucial é que a teoria vê e compreende a economia em termos de processamento de dados. Para onde foi todo o poder? Os cientistas políticos também interpretam, cada vez mais, as estruturas políticas humanas como sistemas de processamento de dados. Como o capitalismo e o comunismo, as democracias e as ditaduras são essencialmente mecanismos que competem em recolher, reunir e analisar informação. Ditaduras empregam métodos de processamento centralizados, ao passo que as democracias preferem o processamento distribuído. Nas últimas décadas, a democracia obteve a supremacia porque, nas condições específicas do final do século XX, o processamento distribuído funcionou melhor. Sob condições alternativas como as que prevaleciam no antigo Império Romano, por exemplo, o processamento centralizado levava vantagem. Foi por isso que a República Romana caiu e o poder passou do Senado e das Assembleias Populares para as mãos de um imperador único e autocrático. Isso implica que, se as condições de processamento de dados mudarem novamente no século XXI, a democracia poderá declinar e até mesmo desaparecer. À medida que o volume e a velocidade dos dados aumentam, instituições veneráveis, como eleições, partidos e parlamentos, podem tornar-se obsoletas não porque sejam aéticas, e sim porque não processaram os dados com eficácia suficiente. Essas instituições evoluíram numa época em que os movimentos da política eram mais rápidos do que os da tecnologia. Nos séculos XIX e XX, a Revolução Industrial se desenrolou devagar o bastante para que políticos e eleitores permanecessem um passo à frente, regulando e manipulando seu curso. Mas, enquanto o ritmo da política não mudava muito desde os dias do vapor, a tecnologia saía da primeira marcha para engrenar a quarta. Hoje, a velocidade das revoluções tecnológicas ultrapassa a dos processos políticos, o que faz com que tanto parlamentares como eleitores percam o controle. A ascensão da internet nos fornece uma degustação do que está por vir. O ciberespaço hoje é crucial em nossa vida cotidiana, em nossa economia e em nossa segurança. Porém, as escolhas críticas entre projetos alternativos da web não foram feitas por meio de um processo político-democrático, embora envolvessem questões políticas tradicionais, como soberania, fronteiras, privacidade e segurança. Você alguma vez deu seu voto quanto ao formato do ciberespaço? Decisões tomadas por projetistas da web longe das luzes do palco indicam que na atualidade a internet é uma zona livre e sem lei que desgasta a soberania do Estado, ignora fronteiras, elimina a privacidade e representa o mais formidável risco à segurança global. Não obstante, uma década atrás isso quase se não fosse captado nos radars, no presente já se ouvem previsões histéricas de um iminente 11 de setembro cibernético. Em consequência, governos e ONGs estão promovendo intensos debates sobre a reestruturação da internet, mas é muito mais difícil mudar um sistema existente do que intervir enquanto está sendo concebido. Além disso, enquanto a desajeitada burocracia governamental fica matutando a respeito de uma regulação cibernética, a internet se metamorfoseou dez vezes. A tartaruga governamental não é capaz de se emparelhar com a lebre tecnológica. Ela é soterrada pelos dados. A National Security Agency, NSA, pode espionar cada uma de suas palavras, mas, a julgar pelas repetidas falhas da política externa americana, ninguém em Washington sabe o que fazer com todos esses dados. Nunca na história um governo soube tanto sobre o que está acontecendo no mundo e ainda assim poucos impérios trabalharam tão desastradamente como os Estados Unidos contemporâneos. É como um jogador de pôquer que sabe quais cartas estão na mão do seu oponente, mas mesmo assim consegue perder rodadas seguidas. Nas próximas décadas, é provável que vejamos mais revoluções como as provocadas pela internet, nas quais a tecnologia vai se antecipar à política. A inteligência artificial e a biotecnologia poderiam em breve passar em revista nossas sociedades e nossas economias nossos corpos e nossas mentes também, embora hoje mal sejam um pontinho em nosso radar político. Nossas estruturas democráticas atuais não são capazes de colher e processar os dados relevantes com rapidez suficiente, e a maioria dos eleitores não entende de biologia nem de cibernética para formular opiniões pertinentes. A partir daí, a política democrática tradicional perde o controle dos fatos e não consegue fornecer visões significativas do futuro. Eleitores comuns estão começando a sentir que o mecanismo democrático não mais lhes confere poder. O mundo está mudando em toda a sua volta, e eles não compreendem como e porquê. O poder está sendo afastado deles, mas não sabem ao certo para onde foi. Na Grã-Bretanha eles imaginam que o poder pode ter migrado para a União Europeia, e por isso votam Brexit. Nos Estados Unidos os eleitores imaginam que o establishment monopoliza todo o poder, por isso apoiam candidatos anti-establishment, como Bernie Sanders e Donald Trump. A triste verdade é que ninguém sabe para onde foi o poder. O poder, definitivamente, não voltará para os eleitores comuns se a Grã-Bretanha deixar ao É ou se Trump assumir a Casa Branca. Isso não quer dizer que vamos retornar às ditaduras ao estilo das do século XX. Os regimes autoritários também parecem ter sido superados pelo ritmo do desenvolvimento tecnológico, bem como pela velocidade e pelo volume do fluxo de dados. No século XX, os ditadores tinham grandes visões sobre o futuro. Comunistas e fascistas buscavam a destruição completa do mundo antigo e a construção de um mundo novo em seu lugar. Qualquer que seja a sua opinião sobre Lenin, Hitler ou Mao, não pode acusá-los de não terem sido visionários. Os líderes de hoje, assim parece, têm a possibilidade de perseguir visões ainda mais grandiosas. Enquanto comunistas e nazistas tentaram criar uma nova sociedade e um novo ser humano com a ajuda de motores a vapor e máquinas de escrever, os profetas da atualidade podem se valer da biotecnologia e de supercomputadores. Nos filmes de ficção científica, políticos brutais como Hitler não perdem tempo ao se lançarem sobre as novas tecnologias e logo as põem a serviço deste ou daquele ideal político megalomaníaco. Mas políticos de carne e osso no início de século XXI, mesmo em países autoritários como Rússia, Irã ou Coreia do Norte, nada tem de semelhante com suas contrapartidas de Hollywood. Não parecem estar em nenhum enredo de um admirável mundo novo. Os mais desenfreados sonhos de Kim Jong-un e de Ali Komeni não vão além de bombas atômicas e mísseis balísticos, isso equivale a 1945. As aspirações de Putin parecem limitar-se a reconstruir a antiga Zona Soviética, ou o ainda mais antigo Império Tzarista. Enquanto isso, nos Estados Unidos, republicanos paranoicos acusam Barack Obama de ser um déspota cruel que arma conspirações para destruir os fundamentos da sociedade americana embora em oito anos de presidência ele mal tenha conseguido aprovar uma pequena reforma no sistema de saúde. Criar novos mundos e novos humanos está muito além de sua agenda. Exatamente porque a tecnologia está avançando tão rápido, porque parlamentos e ditadores estão tão sobrecarregados de dados que não conseguem processá-los com rapidez suficiente, os políticos da atualidade estão pensando numa escala muito menor que seus predecessors um século atrás. Consequentemente, no início do século XX e a política está desprovida de grandes visões. Governar tornou-se meramente administrar. Gerencia-se um país, sem liderá-lo. O governo garante que professores recebam seu salário em dia, que sistemas de esgoto não transbordem, mas não têm ideia de onde o país estará daqui a vinte anos. De certo modo, isso é muito bom. Considerando que algumas das grandes visões políticas do século XX levaram a Auschwitz, Hiroshima e ao grande salto para a frente, talvez estejamos melhor nas mãos de burocratas mediocres. Mesclar uma tecnologia que parece divina com uma política megalomaníaca é receita certa para o desastre. Muitos economistas e cientistas políticos neoliberais alegam que é melhor deixar todas as decisões importantes nas mãos do livre mercado. Com isso, estão dando aos políticos a perfeita desculpa para a inação e a ignorância, que são reinterpretadas como sabedoria profunda. Políticos acham que é conveniente acreditar que eles não compreendem o mundo porque não precisam compreendê-lo. No entanto, misturar uma tecnologia que parece divina com uma política míope tem desvantagens. A falta de visão nem sempre é uma benção, e nem toda visão é necessariamente ruim. No século XX, a visão distópica nazista não desmoronou espontanearmente. Ela foi derrotada pelas igualmente grandiosas visões do socialismo e do liberalismo. É perigoso confiar nosso futuro às forças do mercado porque elas fazem o que é bom para o mercado e não o que é bom para o gênero humano ou para o mundo. A mão do mercado é cega e invisível e, se deixada por sua própria conta, poderá fracassar e não fazer o que precisa ser feito quanto ao aquecimento global e ao perigoso potencial da inteligência artificial. Há quem acredite que alguém está no comando afinal. Não políticos democratas ou déspotas autocratas, e sim uma pequena panelinha de bilionários que secretamente governam o mundo. Entretanto, essas teorias da conspiração nunca funcionam porque subestimam a complexidade do sistema. Uns poucos bilionários fumando charuto e tomando uísque escocês em algum quartinho não têm como entender tudo o que se passa no globo, muito menos controlá-lo. Bilionários impiedosos e pequenos grupos de interesse graçam no mundo caótico de hoje não porque fazem uma leitura melhor do mapa, mas porque têm objetivos muito limitados. Em um sistema caótico, uma visão estreita e não periférica apresenta vantagens, e o poder dos bilionários é estritamente proporcional a seus objetivos. Se o homem mais rico do mundo quiser fazer mais um bilhão de dólares, ele será capaz de manejar o sistema facilmente para alcançar seu intento. Em contraste, se quiser diminuir a desigualdade global ou interromper o aquecimento global, ele não terá êxito porque o sistema é complexo demais para isso. Mas os vazios de poder raramente duram muito tempo. Se no século XXI as estruturas políticas tradicionais não mais processarem os dados com a rapidez necessária para suscitar visões significativas, então estruturas novas e mais eficientes vão se desenvolver para assumir seu lugar. Essas novas estruturas poderão ser muito diferentes de quaisquer instituições políticas anteriores, tanto democráticas quanto autoritárias. A única questão é quem vai construir e controlá-las. Se o gênero humano não estiver à altura da tarefa, talvez deve-se deixar essa tentativa para outrem. A história numa casca de nós. Do ponto de vista dataísta, podemos interpretar toda a espécie humana como um sistema único de processamento de dados, no qual indivíduos humanos servem como chips. Se é assim, também podemos compreender toda a história como um processo de melhora da eficiência desse sistema, mediante quatro métodos básicos. 1. O aumento do número de processadores. Uma cidade com 100 mil habitantes tem mais poder de computação do que uma aldeia com mil habitantes. 2. O aumento da variedade de processadores. Processadores diferentes podem usar maneiras diferentes de calcular e analisar dados. O uso de diversos tipos de processadores num único sistema pode, portanto, aumentar seu dinamismo e sua criatividade. Uma conversa entre um camponês, um sacerdote e um físico pode produzir ideias inovadoras que nunca surgiriam em uma conversa entre três caçadores-coletores. 3. O aumento do número de conexões entre processadores. Não faz muito sentido aumentar o número e a variedade dos processadores se a conexão entre eles for insatisfatória. Uma rede de comércio entre dez cidades provavelmente resultará em muito mais inovações econômicas, tecnológicas e sociais do que as advindas de dez cidades isoladas. 4. O aumento da liberdade de movimento ao longo das conexões existentes. Conectar processadores dificilmente será medida útil se os dados não puderem fluir livremente. A ação de construir estradas entre dez cidades não terá muita utilidade se elas forem infestadas de ladrões ou se algum déspota autocrata não permitir que comerciantes e viajantes as percoram quando quiserem. Esses quatro métodos não raros se contradizem mutuamente. Quanto maiores o número e a variedade de processadores, mais difícil é conectá-los livremente. Por isso, a construção do sistema de processamento de dados dos sapiens passou por quatro estágios principais, cada um caracterizado pela ênfase em métodos distintos. O primeiro estágio começou com a revolução cognitiva, que tornou possível conectar um número ilimitado de sapiens em uma única rede de processamento de dados. Isso lhe deu uma vantagem crucial sobre todas as outras espécies humanas e animais. É limitado o número de neandertais, chimpanzés ou elafantes que podem se conectar à mesma rede, mas não há limite para o número de sapiens. Sapiens usaram sua vantagem no processamento de dados para invadir o mundo inteiro. No entanto, enquanto se espalhavam por diferentes terras e climas, perderam o contato entre si e passaram por transformações culturais diversas. O resultado foi uma imensa variedade de culturas humanas, cada uma com seu estilo de vida, comportamento e visão de mundo. Daí que a primeira fase da história envolveu um aumento no número e na variedade de processadores humanos à custa da conectividade, há 20 mil anos havia mais sapiens do que há 70 mil anos, e os sapiens na Europa processavam informação de modo diferente daquele adotado na China. Contudo, não havia conexões entre pessoas na Europa e na China e pareceria impossível que todos os sapiens pudessem um dia ser parte de uma rede única de processamento de dados. O segundo estágio começou com a Revolução Agrícola e prosseguiu até a invenção da escrita e do dinheiro, há cerca de 5 mil anos. A agricultura acelerou o crescimento demográfico, o que fez o número de processadores humanos crescer abruptamente. Ao mesmo tempo, a agricultura propiciou que muito mais pessoas vivessem juntas no mesmo lugar, gerando redes locais densas que continham um número inédito de processadores. Em acréscimo, a agricultura criou incentivos e oportunidades para diferentes redes negociarem e se comunicarem. Não obstante, durante a segunda fase as forças centrífugas continuaram predominantes. Por não haver escrita nem dinheiro, humanos não puderam estabelecer cidades, reinos ou impérios. O gênero humano ainda estava dividido em inúmeráveis tribos, cada uma com um estilo de vida e visão de mundo próprios. A ideia de unificar o gênero humano não existia nem mesmo como uma fantasia. O terceiro estágio iniciou-se com a invenção da escrita e do dinheiro há cerca de 5 mil anos e durou até o início da Revolução Científica. Graças à escrita e ao dinheiro, o campo gravitacional da cooperação humana finalmente se sobrepôs às forças centrífugas. Grupos humanos ligaram-se e fundiram-se para formar cidades e reinos. Também se estreitaram as conexões políticas e comerciais entre diferentes cidades e reinos. Pelo menos desde o primeiro milênio antes de Cristo quando surgiram a cunhagem de moedas, os impérios e as religiões universais, os humanos começaram a sonhar conscientemente em forjar uma rede única que abrangesse o globo. Esse sonho tornou-se realidade durante o quarto e último estágio da história, que começou por volta de 1492. Os primeiros exploradores modernos, conquistadores e comerciantes teceram os primeiros e finos fios que abrangiam o mundo inteiro. No período moderno tardio, esses fios ficaram mais fortes e mais densos, de modo que a teia de aranha da época de Colombo se tornou a grade de aço e asfalto do século XXI. Mais importante ainda, permitiu-se que a informação fluísse cada vez mais livremente ao longo dessa grade global. Quando Colombo conectou pela primeira vez a rede eurasiana na rede americana, só uns poucos bits de dados eram capazes de cruzar o oceano a cada ano, enfrentando o desafio dos preconceitos culturais, de uma rígida censura e da repressão política. Mas, com o passar dos anos, o livre mercado, a comunidade científica, o reinado da lei e a disseminação da democracia ajudaram, todos, a suspender as barreiras. Frequentemente imaginamos que a democracia e o livre mercado venceram porque são bons. Na verdade, venceram porque melhoraram o sistema global de processamento de dados. Assim, durante os últimos 70 mil anos o gênero humano primeiro se espalhou, depois se separou em grupos distintos e por fim se fundiu novamente. Mas o processo de unificação não nos levou de volta ao início. Quando os diferentes grupos humanos se fundiram na aldeia global do presente, cada um trouxe consigo seu legado único de pensamentos, instrumentos e comportamentos, que são coletados e desenvolvidos ao longo do caminho. Nossas dispensas modernas agora estão abarrotadas de trigo do Oriente Médio, batatas dos Andes, açúcar da Nova Guiné e café etíope. Similarmente, nossa língua, religião, música e política estão repletas de relíquias advindas de todas as partes do planeta.5 Se o gênero humano é realmente um sistema único de processamento de dados, qual é seu output? Para os dataistas, seria a criação de um sistema de processamento de dados ainda mais eficiente, chamado Internet de todas as coisas. Uma vez cumprida essa missão, o Homo Sapiens desaparecerá. A informação quer ser livre. Assim como o capitalismo, o dataismo também começou como uma teoria científica neutra, mas hoje está em mutação para tornar-se uma religião que se arvora a determinar o que é certo e o que é errado. O supremo valor dessa nova religião é o fluxo de informação. Se vida é informação em movimento, e se achamos que a vida é boa, deveríamos estender, aprofundar e disseminar o fluxo de informação no universo. Segundo o dataismo, as experiências humanas não são sagradas, e o Homo Sapiens não é o ápice da criação ou o precursor de algum futuro Homo Deus. Humanos são apenas instrumentos para a criação da Internet de todas as coisas que eventualmente poderá se estender para fora do planeta Terra para cobrir a galáxia e até mesmo o universo. Esse sistema de processamento de dados cósmico seria como Deus estaria em toda parte e controlaria tudo, e os humanos estão destinados a se fundir dentro dele. Essa visão é reminiscente de algumas visões religiosas tradicionais. Os rindos acreditam que os humanos podem e devem se fundir com a alma universal do cosmo o Atman. Cristãos acreditam que, após a morte, os santos e puros são agraciados com a graça infinita de Deus, ao passo que os pecadores são banidos de sua presença. No Vale do Cilício, de fato, os profetas dataístas utilizam-se conscientemente da linguagem messiânica tradicional. Por exemplo, o livro de profecias de rei Kurzweil, intitulado The Sigh-A-Lera-Tisnir, é cobrado de João Batista O reino dos céus está próximo, . Os dataístas explicam aos que ainda cultuam mortais de carne e osso que eles estão excessivamente atrelados a uma tecnologia ultrapassada. O homo sapiens é um algoritmo obsoleto. Afinal, que vantagem levam os humanos sobre as galinhas? Apenas a de que nos humanos a informação flui em padrões muito mais complexos do que nas galinhas. Humanos absorvem mais dados e os processam usando algoritmos melhores. Em linguagem cotidiana, isso quer dizer que, supostamente, os humanos têm emoções mais profundas e aptidões intelectuais superiores. Mas se lembre de que, segundo nosso dogma biológico atual, emoções e inteligência são somente algoritmos. Então, se fôssemos capazes de criar um sistema de processamento de dados que absorvesse mais dados ainda do que um ser humano, e os processássemos ainda mais eficientemente, não seria esse sistema superior ao humano exatamente da mesma forma que o humano é superior à galinha. O dataísmo não se limita a profecias ociosas. Como toda religião, tem seus mandamentos práticos? Primeiro e preliminarmente, um dataísta tem de maximizar o fluxo de dados conectando-se cada vez a mais mídias, produzindo e consumindo mais e mais informação. Como outras religiões bem-sucedidas, o dataísmo também é missionário. Seu segundo mandamento é conectar tudo ao sistema, inclusive hereges que não querem ser conectados. E tudo quer dizer mais do que humanos. Quer dizer tudo quanto é coisa. Meu corpo, é claro, mas também os carros na rua, as geladeiras na cozinha, as galinhas em suas gaiolas e as árvores na floresta. Tudo deveria se conectar à internet e todas as coisas. A geladeira vai monitorar o número de ovos na gaveta e informar a galinha na gaiola quando uma nova entrega for necessária. Os carros vão conversar uns com os outros, e as árvores na floresta vão informar sobre o clima e os níveis de dióxido de carbono. Não podemos deixar nenhuma parte do universo desconectada da grande rede da vida. Inversamente, o maior dos pecados é bloquear o fluxo de dados. O que é a morte se não uma situação na qual as informações não fluem? Por isso o dataísmo sustenta que a liberdade de informação é o maior bem de todos. Raramente alguém consegue aparecer com um valor completamente novo. A última vez que isso aconteceu foi no século XVIII, quando a Revolução Humanista pregou os estimulantes ideais de liberdade, igualdade e fraternidade humanas. A partir de 1789, a despeito de numerosas guerras e levantes, os humanos ainda não conseguiram aparecer com nenhum valor novo. Todos os conflitos e lutas subsequentes foram travados ou em nome dos três valores humanistas, ou em nome de valores ainda mais antigos, como o de obedecer a Deus ou o de servir a nação. O dataísmo é o primeiro movimento desde 1789 a criar um valor realmente inovador, o da liberdade de informação. Não devemos confundir liberdade de informação com o velho ideal liberal da liberdade de expressão. A liberdade de expressão foi dada aos humanos e protegeu seu direito de pensar e dizer o que quisessem inclusive o direito de manter a boca fechada e seus pensamentos para si. A liberdade de informação, em contraste, não é dada aos humanos. Ela é dada à informação. Mais do que isso, esse novo valor choca-se com a tradicional liberdade de expressão, ao privilegiar o direito da informação de circular livremente em detrimento do direito dos humanos de manterem os dados para si e impedirem sua movimentação. Em 11 de janeiro de 2013, o dataísmo conheceu seu primeiro mártir, quando Aaron Swartz, um hacker americano de 26 anos, cometeu suicídio em seu apartamento. Swartz era um gênio raro. Aos 14 anos, ajudou a desenvolver o crucial protocolo RSS. Ele também acreditava firmemente na liberdade de informação. Em 2008, publicou o manifesto Garilla Open Access, que reivindicava um fluxo livre e ilimitado de informação. Swartz disse, precisamos tomar a informação, onde quer que esteja armazenada, fazer nossas cópias e partilhá-las com o mundo. Precisamos pegar material livre de direito autoral e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos comprar bases de dados secretas e pô-las na web. Precisamos baixar publicações científicas e subi-las para sites de redes de compartilhamento. Precisamos lutar a guerrilha do livre acesso. Swartz era tão bom quanto seu discurso. Ficou aborrecido com o fato de a Biblioteca Digital Justor cobrar de seus clientes. A Justor abriga milhões de trabalhos e estudos científicos e acredita na liberdade de expressão de cientistas e editores de publicações, o que inclui a liberdade de cobrar uma tarifa pela leitura desses artigos. Segundo a Justor, se eu quiser ser pago pelas ideias que criei, é meu direito o selo. Swartz pensava de outra maneira. Ele acreditava que a informação quer ser livre, que ideias não pertencem às pessoas que as criaram e que é errado trancar dados atrás de paredes e cobrar pelo acesso. Swartz usou a rede de computadores do MIT para acessar a Justor e baixar centenas de milhares de trabalhos científicos, que tensionava liberar pela internet, de modo que todos pudessem lê-los gratuitamente. Ele foi preso e levado a julgamento. Quando se deu conta de que provavelmente seria condenado e posto na prisão, enforcou-se. Hackers reagiram com petições e ataques dirigidos a instituições científicas e governamentais que perseguiram Swartz e que infringem a liberdade de informação. Sub pressão, a Justor desculpou-se por sua parte na tragédia, e hoje permite livre acesso a grande parte de seus dados, embora não a todos . Para convencer os céticos, missionários dataístas explicam repetidamente quais são os imensos benefícios da liberdade de informação. Assim como capitalistas acreditam que todas as coisas boas dependem do crescimento econômico, os dataístas acreditam que todas as coisas boas inclusive o crescimento econômico dependem da liberdade de informação. Porque os Estados Unidos cresceram mais rapidamente do que a União Soviética. Porque a informação fluía mais livremente nos Estados Unidos. Porque os americanos são mais saudáveis, mais ricos e mais felizes do que os iranianos ou os nigerianos. Graças à liberdade de informação. Assim, se quisermos criar um mundo melhor, a chave para isso é deixar os dados livres. Já vimos que o Google pode detectar novas epidemias mais rapidamente do que organizações de saúde tradicionais, mas só se lhe permitirmos livre acesso às informações que produzimos. Um fluxo livre de dados pode, da mesma forma, reduzir a poluição e o desperdício, por exemplo, racionalizando o sistema de transportes. Em 2010, o número de carros particulares no mundo excedia 1 bilhão e continua crescendo.7 Esses carros poluem o planeta com o desperdício de imensos recursos, inclusive o causado pela necessidade de estradas cada vez mais largas e estacionamentos cada vez maiores. As pessoas se acostumaram tanto às conveniências de um meio de transporte privado que não se satisfazem com ônibus e trens. No entanto, os dataistas assinalam que o que as pessoas realmente querem é mobilidade, e não carros particulares, e que um bom sistema de processamento de dados pode provê-la de modo muito mais barato e eficiente. Eu tenho um carro particular, mas a maior parte do tempo ele fica ocioso no estacionamento. Num dia típico, entro no meu carro às 8h04, dirijo por meia hora até a universidade, e lá o estaciono. Às 18h11, retorno para o carro, dirijo por meia hora de volta para casa, e é isso. Assim, só estou usando meu carro durante uma hora por dia. Por que precisaria mantê-lo nas outras 23h? Podemos criar um sistema inteligente de compartilhamento de carros, operado por algoritmos computacionais. O computador saberia que eu preciso sair de casa às 8h04 e direcionaria o carro autônomo mais próximo para me pegar exatamente nesse horário. Depois de me deixar no campus, ele estaria disponível para outros usos, em vez de ficar à espera no estacionamento. Às 18h11 em ponto, quando eu estivesse cruzando o portão da universidade, outro carro comunal pararia diante de mim e me levaria para casa. Desse modo, 50 milhões de carros autônomos poderiam substituir um bilhão de carros particulares, e também precisaríamos de menos estradas, pontes, túneis e espaços para estacionamento. Contanto, é claro, que eu renunciei à minha privacidade e permita que os algoritmos saibam sempre onde estou e para onde quero ir. Grave, faça upload, compartilhe. Talvez você não precise ser convencido disso, especialmente se tiver menos de 20 anos. As pessoas só querem ser parte de um fluxo de dados, mesmo que isso signifique abrir mão da privacidade, da autonomia e da individualidade. A arte humanista santifica o gênio individual, e um rabisco de Picasso num guardanapo tem um lance de milhões nos sotebais. A ciência humanista glorifica o pesquisador individual, e todo estudioso sonha ter seu nome encabeçando um trabalho publicado na Science ou na Nature. Mas um número crescente de criações artísticas e científicas é produzido atualmente pela incessante colaboração de todo o mundo. Quem escreve a Wikipédia? Todos nós. O indivíduo está se tornando um pequeno chip dentro de um sistema gigantesco que, na realidade, ninguém entende. Todo dia eu absorvo um número incontável de bits de dados que chegam por e-mails, ligações telefônicas e artigos. Realmente não sei onde me encaixo no grande esquema de coisas e como meus bits de dados se conectam com os bits produzidos por bilhões de outros humanos e computadores. Não tenho tempo para descobrir, pois estou muito ocupado respondendo aos e-mails. É, à medida que processo mais dados com mais eficiência respondendo a mais e-mails, fazendo mais ligações telefônicas e escrevendo mais artigos, as pessoas à minha volta são inundadas por mais dados. Esse implacável fluxo de dados desencadeia invenções e rupturas que ninguém planeja, controla ou compreende. Ninguém entende como funciona a economia global ou para onde ela está levando a política global. Mas ninguém precisa entender. Tudo de que você precisa é responder a seus e-mails mais rapidamente e permitir que o sistema os leia. Assim como os capitalistas do livre mercado acreditam na mão invisível do mercado, da mesma forma os dataistas acreditam na mão invisível do fluxo de dados. À medida que o sistema de processamento de dados se torna onisciente e onipotente, a conexão com o sistema se torna a fonte de todo significado. Humanos querem se fundir no fluxo de dados porque, quando você é parte desse fluxo, você é parte de algo muito maior que você mesmo. As religiões tradicionais lhe diziam que cada palavra e ação suas eram parte de algum grande plano cósmico e que Deus o observava a cada minuto e se importava com todos os seus pensamentos e sentimentos. Agora a religião dos dados diz que cada palavra e ação suas são parte de um grande fluxo de dados, que algoritmos o vigiam constantemente e se importam com tudo o que você faz e sente. A maioria das pessoas gosta muito disso. Para os verdadeiros crentes, estar desconectado do fluxo de dados acarreta o risco de perder o próprio sentido da vida. De que adianta fazer ou experimentar qualquer coisa se ninguém souber disso, e se isso não contribuir para a troca global de informações? De acordo com o humanismo, as experiências ocorrem dentro de nós e devemos encontrar em nosso interior o significado de tudo o que acontece, impregnando desse modo o universo de significado. Os dataístas acreditam que experiências não têm valor se não forem compartilhadas e que não precisamos – na verdade não podemos encontrar significado em nosso interior. Só precisamos gravar e conectar nossa experiência ao grande fluxo de dados, e os algoritmos vão descobrir seu significado e nos dizer o que fazer. Vinte anos atrás, turistas japoneses eram motivo de riso universal porque levavam consigo câmeras coisas e tiravam fotos de tudo o que estava à vista. Hoje todos fazem isso. Se você for à Índia e deparar com um elefante, você não vai olhar para o animal e se perguntar o que estou sentindo. Você estará ocupado demais pegando seu smartphone, tirando uma foto do elefante, postando-a no Facebook, e depois conferindo sua conta a cada dois minutos para ver quantas curtidas obteve. Manter um diário particular prática humanista comum em gerações anteriores parece, para os jovens de hoje, ser algo totalmente fora de propósito. Para que escrever alguma coisa que mais ninguém vai ler? O novo lema é, se você experimentar algo grave. Se gravar algo faça upload. Se fizer upload de algo compartilhe. Ao longo deste livro perguntamos repetidamente o que faz os humanos serem superiores aos outros animais. O dataísmo tem uma resposta inédita e simples. Em si mesmas, as experiências humanas não são superiores às dos lobos ou elefantes. Cada bit de dados é tão bom num caso como no outro. Contudo, um humano pode escrever um poema sobre sua experiência e postá-lo online, enriquecendo com isso o sistema global de processamento de dados. Isso confere valor a seus bits. Um lobo não é capaz de fazer isso. Daí que todas as experiências do lobo por mais profundas e complexas que possam ser resultam inúteis. Não é de admirar que nos ocupemos tanto em converter nossas experiências em dados. Não é uma questão de tendência ou moda. É uma questão de sobrevivência. Temos de provar a nós mesmos e ao sistema que ainda temos valor. E o valor reside não em ter tido experiências, e sim em fazer delas um fluxo livre de dados. Aliás, os lobos ou ao menos seus primos, os cães não são um caso perdido. Uma companhia chamada Numoruflatidos nunca mais está desenvolvendo um capacete para interpretar experiências caninas. O capacete monitora as ondas cerebrais do cão e emprega algoritmos computacionais para traduzir mensagens simples como estou com fome para a linguagem humana.8 Em breve seu cão poderá ter uma conta própria no Facebook ou no Twitter talvez com mais curtidas e seguidores do que você. Conheça você mesmo. O dataísmo não é liberal nem humanista. Deve-se enfatizar, no entanto, que não é anti-humanista. Nada tem contra as experiências humanas. Apenas não acha que elas sejam intrinsecamente valiosas. Quando pesquisamos as três principais seitas humanas, perguntamos qual experiência seria a mais valiosa, ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, Chuck Berry, uma canção de iniciação de uma pigmeia ou o oivo de uma loba no cio. Um dataista alegaria que todo esse exercício é mal concebido, porque música deve ser avaliada de acordo com os dados que encerra e não segundo a experiência que suscita. Um dataista pode argumentar, por exemplo, que a Quinta Sinfonia carrega consigo muito mais dados do que a canção de iniciação pigmeia porque emprega mais recordes e escalas e cria diálogos com mais estilos musicais. Consequentemente, é preciso ter muito mais poder de computação para decifrá-la e adquire-se mais conhecimento ao se fazer isso. A música, segundo essa visão, consiste em padrões matemáticos. A matemática pode descrever qualquer peça musical, assim como as relações entre duas peças. Segue-se que é possível medir o valor exato dos dados de cada sinfonia, canção e oivo e determinar qual deles é o mais rico. As experiências que suscitam nos humanos ou nos lobos não importam realmente. É verdade que nos últimos 70 mil anos ou algo aproximado as experiências humanas têm representado os mais eficientes algoritmos de processamento de dados no universo, do que deriva uma boa razão para santificá-las. Entretanto, logo poderemos atingir um ponto em que esses algoritmos estarão superados, ou até terão se tornado um fardo. Os sapiens desenvolveram-se na savana africana dezenas de milhares de anos atrás, e seus algoritmos não estão construídos para dar conta do fluxo de dados do século XXI. Podemos tentar aprimorar o sistema de processamento de dados humano, mas isso pode não ser suficiente. A internet de todas as coisas poderá em breve criar um fluxo de dados tão imenso e tão rápido que mesmo algoritmos humanos aprimorados não darão conta dele. Quando o automóvel substituiu a carruagem puxada por cavalos, não aprimoramos os cavalos, nós os tiramos de contexto. Talvez seja tempo de fazer o mesmo com o homo sapiens. O dataismo adota uma abordagem estritamente funcional em relação à humanidade, avaliando o valor das experiências humanas de acordo com sua função nos mecanismos de processamento de dados. Se desenvolvermos um algoritmo que iria-lás melhor a mesma função, as experiências humanas perderão seu valor. Assim, se pudermos substituir não só motoristas de táxi e médicos, mas também advogados, poetas e músicos por programas de computador superiores, por que nos incomodarmos com o fato de esses programas não terem consciência nem experiências subjetivas? Se alguns humanistas começarem a louvar e adular a santidade da experiência humana, os dataístas descartariam esse embuste sentimental. A experiência que você louva é somente um algoritmo bioquímico antiquado. Na savana africana, 70 mil anos atrás, esse algoritmo era o estado da arte. Mesmo no século XX ele era vital para o exército e para a economia. Logo, porém, teremos algoritmos muito melhores. Nas cenas culminantes de muitos filmes de ficção científica de Hollywood, os humanos enfrentam uma frota invasora alienígena, um exército de robôs rebelado ou um supercomputador onisciente, que querem destruí-los. A humanidade parece estar condenada. No último momento, contudo, contra todas as probabilidades, a humanidade triunfa graças a algo de que os alienígenas, os robôs e os supercomputadores não suspeitavam, tão pouco eram capazes de conceber, o amor. O herói, até então facilmente manipulado pelos supercomputadores e crivado de balas pelos maléficos robôs, é inspirado por sua amada a adotar uma medida completamente inesperada que vira o jogo em relação à estupefata Matrix. O dataísmo acha que esses cenários são totalmente ridículos. Ora, vamos, ele admoesta os roteiristas de Hollywood, isso é tudo o que vocês podem inventar. Amor. Nem mesmo um amor platônico cósmico, mas uma atração carnal entre dois mamíferos. Vocês acham realmente que um supercomputador onisciente ou alienígenas que conseguiram conquistar toda a galáxia ficariam aturdidos diante de um surto hormonal? Ao equiparar a experiência humana com padrões de dados, o dataísmo solapa nossa principal fonte de autoridade e significado e anuncia uma tremenda revolução religiosa, não vista desde o século XVIII. Na época de Locke, Hume e Voltaire, os humanistas alegavam que Deus é um produto da imaginação humana. O dataísmo hoje faz os humanistas sentirem o gosto do próprio remédio e lhes diz, sim, Deus é um produto da imaginação humana, mas a imaginação humana por sua vez é produto de algoritmos bioquímicos. No século XVIII, o humanismo afastou Deus ao mudar de uma visão de mundo teocêntrica para uma visão de mundo antropocêntrica. No século XXI, o dataísmo pode afastar os humanos, mudando de uma visão antropocêntrica para uma visão datacêntrica. A revolução dataísta provavelmente vai durar algumas décadas, se não um século ou dois. Mas a revolução humanista não aconteceu da noite para o dia. No início, os humanos continuaram a acreditar em Deus e alegavam que eram sagrados porque foram criados por Deus com algum propósito divino. Só muito mais tarde algumas pessoas ousaram dizer que humanos são sagrados por direito próprio e que Deus não existe. Similarmente, a maioria dos dataístas afirma hoje que a internet de todas as coisas é sagrada porque humanos a criaram para servir a necessidades humanas. Porém, eventualmente, ela pode se tornar sagrada por direito próprio. A mudança de uma visão de mundo antropocêntrica para uma datacêntrica não será meramente uma revolução filosófica. Será uma revolução prática. Todas as revoluções realmente importantes são práticas. A ideia humanista de que humanos inventaram Deus foi significativa porque teve implicações práticas de longo alcance. Da mesma forma, a ideia dataísta de que organismos são algoritmos é significativa devido às suas consequências práticas no dia a dia. Ideias só mudam o mundo quando mudam nosso comportamento. Na Babilônia Antiga, quando enfrentavam um dilema difícil, as pessoas subiam ao topo do templo local na escuridão da noite e observavam o céu. Os babilônios acreditavam que as estrelas controlam nosso destino e predizem nosso futuro. Observando-as, eles decidiam se casavam, aravam o campo e iam para a guerra. Suas crenças filosóficas eram traduzidas em procedimentos práticos. Religiões baseadas em escrituras, como o judaísmo e o cristianismo, contam uma história diferente. As estrelas estão mentindo. Deus, que criou as estrelas, revelou toda a verdade na Bíblia. Então parem de observar as estrelas e em vez disso, leiam a Bíblia. Essa também era uma recomendação prática. Quando as pessoas não sabiam com quem casar, que carreira escolherem se deviam começar uma guerra, liam a Bíblia e seguiam seu conselho. Na sequência, vieram os humanistas, com uma história totalmente nova, os humanos inventaram Deus, escreveram a Bíblia e agora a interpretam de mil maneiras diferentes. Assim, eles próprios são a fonte de toda a verdade. Você pode ler a Bíblia como uma criação humana inspiradora, mas não é obrigado a isso. Se está diante de um dilema, ouça apenas você mesmo e siga sua voz interior. O humanismo dava então instruções práticas detalhadas de como ouvir a si mesmo, recomendando ações tais como observar o pôr do sol, ler Goethe, manter um diário particular, ter conversas de coração aberto com um bom amigo e realizar eleições democráticas. Durante séculos, os cientistas aceitavam também essas diretrizes humanistas. Quando físicos se perguntavam se deviam ou não se casar, eles observavam o pôr do sol e tentavam entrar em contato consigo mesmos. Quando químicos consideravam se deviam aceitar uma oferta de emprego problemática, escreviam diários e tinham conversas de coração aberto com um bom amigo. Quando biólogos debatiam ir para a guerra ou assinar um tratado de paz, iam votar em eleições democráticas. Quando neurocientistas escreviam livros sobre suas espantosas descobertas, frequentemente incluíam uma citação inspiradora de Goethe na primeira página. Essa era a base para a aliança moderna entre a ciência e o humanismo, que manteve o delicado equilíbrio entre o yang moderno e o imoderno entre razão e emoção, entre o laboratório e o museu, entre a linha de produção e o supermercado. Os cientistas não apenas santificavam os sentimentos humanos, como também encontravam um excelente motivo evolucionário para agir assim. Depois de Darwin, os biólogos começaram a explicar que sentimentos são algoritmos complexos aprimorados pela evolução para ajudar os animais a tomar decisões importantes. Nosso amor, nosso medo ou nossa paixão não são fenômenos espirituais nebulosos que servem apenas para compor poesia. Em vez disso, eles encapsulam milhões de anos de sabedoria prática. Quando você lê a Bíblia, está sendo aconselhado por alguns sacerdotes irambes que viveram na antiga Jerusalém. Em contrapartida, quando presta atenção a seus sentimentos, está seguindo um algoritmo que a evolução desenvolveu durante milhões de anos e que passou pelos mais duros testes de qualidade da seleção natural. Seus sentimentos são a voz de milhões de antepassados, cada um dos quais conseguiu sobreviver e reproduzir num entorno impiedoso. Seus sentimentos não são infalíveis, é claro, mas são a melhor de todas as alternativas. Durante milhões e milhões de anos, os sentimentos foram os melhores algoritmos no mundo. Por isso, nos tempos de Confúcio, de Maumé ou de Stalin, as pessoas deveriam ter ouvido seus sentimentos em vez dos conselhos do confucionismo, do islamismo ou do comunismo. No século XXI, no entanto, os sentimentos já não são mais os melhores algoritmos no mundo. Estamos desenvolvendo algoritmos superiores que utilizam um poder computacional inédito e bases de dados gigantescas. Os algoritmos do Google e do Facebook sabem não apenas como você se sente, como sabem um milhão de outras coisas a seu respeito das quais você mal suspeita. Consequentemente, você deveria parar de ouvir seus sentimentos e começar a ouvir esses algoritmos externos. De que valem eleições democráticas quando os algoritmos sabem como cada um vai votar, assim como as razões pelas quais uma pessoa vota em um partido de esquerda enquanto outra vota em políticos de direita? O humanismo ordenava, ou são seus sentimentos, o dataismo agora ordena, ou são os algoritmos. Eles sabem como você se sente. Quando você está considerando com quem deve se casar, que carreira seguir, ou se deve começar uma guerra, o dataismo lhe diz que seria total perda de tempo escalar uma montanha elevada e contemplar o pôr do sol sobre as ondas. Seria igualmente irrelevante ir a um museu, escrever um diário privado ou ter uma conversa íntima com um amigo. Sim, para poder tomar as decisões corretas, você precisa se conhecer melhor. Mas, se quiser se conhecer melhor no século XXI, existem métodos muito melhores do que escalar montanhas, ir a museus ou escrever diários. Eis algumas dicas práticas do dataismo para você. Quer saber quem você realmente é?, pergunta o dataismo. Então esqueça as montanhas e os museus. Você já obteve sua sequência de DNA? Não? Vá e faça isso hoje mesmo. E convença seus avós, seus pais e seus irmãos a obterem também as próprias sequências de DNA. Os dados deles são muito valiosos para você. Já ouviu falar desses dispositivos biométricos vestíveis, que medem sua pressão sanguínea e sua frequência cardíaca 24 horas por dia? Compre um desses, coloque-o e conecte-o ao seu smartphone. É, quando for fazer compras, adquira uma câmera portátil e um microfone, grave tudo o que você faz e ponha na rede. Permita que o Google e o Facebook leiam todos os seus e-mails, monitorem todos os seus bate-papos e mensagens e mantenham um registro de todos as curtidas e cliques. Se fizer tudo isso, então os grandes algoritmos da internet de todas as coisas lidirão com quem casar, que carreira seguir e se é para começar uma guerra. De onde vêm esses grandes algoritmos? Esse é o mistério do dataismo. Assim como, de acordo com o cristianismo, nós humanos não somos capazes de compreender Deus e seu plano, da mesma maneira o dataismo afirma que o cérebro humano não pode abranger os novos senhores algorítmicos. Na atualidade, quem mais escreve algoritmos são hackers humanos. Porém os algoritmos realmente importantes como os algoritmos de busca do Google são desenvolvidos por equipes enormes. Cada membro entende somente uma parte do quebra-cabeça e ninguém entende o algoritmo como um todo. Além disso, com o surgimento da aprendizagem automática e das redes neurais artificiais, mais e mais algoritmos se desenvolvem independentemente, aprimorando a si mesmos e aprendendo com os próprios erros. Eles analisam quantidades astronômicas de dados, que nenhum humano é capaz de abranger, e aprendem a reconhecer padrões e a adotar estratégias que escapam à mente humana. O algoritmo-semente pode de início ser desenvolvido por humanos, mas ele cresce, segue o próprio caminho e vai aonde humanos nunca foram antes até onde nenhum humano pode segui-lo. Uma marola no fluxo de dados Naturalmente, o dataísmo tem seus críticos e seus hereges. Como vimos no capítulo 3, é duvidoso que a vida realmente possa ser reduzida a fluxos de dados. Particularmente, não temos ideia de como ou por que fluxos de dados possam produzir consciência ou experiências subjetivas. Talvez tenhamos uma boa explicação dentro de 20 anos. Talvez descobramos, afinal, que organismos não são algoritmos. É igualmente duvidoso que a vida se resuma à tomada de decisões. Sob influência dataísta, tanto as ciências biológicas como as ciências sociais ficaram obcecadas pelos processos de tomada de decisões, como se isso fosse tudo na vida. Mas será mesmo? Sensações, emoções e pensamentos certamente desempenham um papel importante na tomada de decisões, porém será esse seu único significado. O dataísmo adquire uma compreensão visão cada vez melhor do processo de tomada de decisão, no entanto poder estar adotando um visão cada vez mais distorcida da vida. É provável que um exame crítico do dogma dataísta seja não apenas o maior desafio científico do século XX e como também o mais urgente projeto político e econômico. Doutos nas ciências biológicas e nas ciências sociais deveriam se perguntar se estamos deixando passar alguma coisa quando entendemos a vida como ações que envolvem processamento de dados e tomada de decisões. Haverá algo no universo que não possa ser reduzido a dados. Suponha que algoritmos não conscientes possam superar a inteligência consciente em todas as tarefas conhecidas de processamento de dados o que se perderia, se é que se perderia, ao se substituir a inteligência consciente por algoritmos não conscientes superiores. É claro que, ainda que o dataísmo esteja errado e os organismos não sejam apenas algoritmos, isso não impedirá necessariamente que o dataísmo tome conta do mundo. Muitas religiões anteriores adquirirão enorme popularidade e poder apesar de seus erros factuais. Se o cristianismo e o comunismo puderam fazer isso, por que não o dataísmo? O dataísmo, especialmente, tem boas perspectivas porque se dissemina por todas as disciplinas científicas. Um paradigma científico unificado pode facilmente tornar-se um dogma incontestável. É muito difícil contestar um paradigma científico, mas até agora nenhum só deles foi adotado por todo o estamento científico. De onde resulta que os estudiosos de um campo sempre puderam importar visões heréticas externas? Mas se cada um, de musicólogos a biólogos, usar o mesmo paradigma dataísta, as excursões interdisciplinares servirão apenas para fortalecer ainda mais o paradigma. Como resultado, mesmo que o paradigma fosse falho, seria extremamente difícil resistir a ele. Se o dataísmo conseguir conquistar o mundo, o que acontecerá com os humanos? No início, isso provavelmente vai acelerar a busca humanista da saúde, da felicidade e do poder. O dataísmo se dissemina com a promessa de realizar essas aspirações humanistas. Para poder alcançar a imortalidade, a felicidade e os poderes da vínus da criação, precisamos processar quantidades imensas de dados, muito além da capacidade do cérebro humano. Assim, os algoritmos farão isso por nós. Contudo, assim que a autoridade passar de humanos para algoritmos, os projetos humanistas podem tornar-se irrelevantes. Uma vez que os humanos abandonarem a visão de mundo antropocêntrica em favor de uma visão de mundo datacêntrica, a saúde e a felicidade humanas podem parecer bem menos importantes. Por que se incomodar tanto com máquinas de processamento de dados obsoletas quando modelos muito melhores já existirem? Estamos nos empenhando para conceber, criar e fazer funcionar a internet de todas as coisas na esperança de que elas nos façam saudáveis, felizes e poderosos. Mas, depois de implementada e em funcionamento, poderemos ser reduzidos de engenheiros a chips, então a dados, e eventualmente nos dissolver na torrente de dados como um torrão de terra num rio caudaloso. O dataísmo, portanto, ameaça fazer ao Homo sapiens o que o Homo sapiens fez a todos os outros animais. No decurso da história, os humanos criaram uma rede global e avaliaram cada coisa de acordo com sua função na rede. Durante milhares de anos, isso estimulou o orgulho e os preconceitos humanos. Como os humanos realizavam as funções mais importantes, para nós era fácil assumir o crédito pelas conquistas da rede e nos considerarmos o ápice da criação. A vida e as experiências de todos os outros animais eram subvalorizadas porque eles desempenhavam funções muito menos importantes, e, sempre que animais deixavam de realizar qualquer que fosse sua função, acabavam extintos. Contudo, tendo os humanos perdido sua importância funcional para a rede, descobriremos que não somos afinal o ápice da criação. Os parâmetros que nós mesmos estabelecemos vão nos condenar a que nos juntemos no esquecimento aos mamutes e aos golfinhos de rios chineses. Olhando para trás, a humanidade acabará sendo apenas uma marola no fluxo de dados cósmico. Na realidade, não podemos predizer o futuro. Todos os cenários esboçados neste livro deveriam ser entendidos mais como possibilidades do que como profecias. Quando pensamos no futuro, nossos horizontes usualmente são limitados pelas ideologias e pelos sistemas sociais atuais. A democracia nos incentiva a acreditar em um futuro democrático, o capitalismo não nos permite conceber uma alternativa não capitalista, e o humanismo dificulta a concepção de um destino pós-humano. No máximo, reciclamos ocorrências passadas e pensamos nelas como futuros alternativos. Por exemplo, o nazismo e o comunismo do século XX servem de modelo para muitas fantasias distópicas, e autores de ficção científica utilizam legados medievais e antigos para imaginar cavaleiros de Edai e imperadores galácticos que tudo resolvem com naves espaciais e armas a lazer. Este livro rastreia as origens de nosso condicionamento atual a fim de que afroucemos seu domínio e pensemos de modo muito mais imaginativo sobre nosso futuro. Ao invés de estreitar nossos horizontes com a previsão de um cenário único e definitivo, o livro visa ampliar nossos horizontes e nos fazer conscientes de um espectro de opções muito mais amplo. Como tenho repetidamente enfatizado, ninguém sabe de fato como o mercado de trabalho, a família ou a ecologia serão em 2050, ou quais religiões, sistemas econômicos ou estruturas políticas dominarão o mundo. Mas a ampliação de nossos horizontes pode ser um tiro no pé, por nos fazer ficar mais confusos e inativos do que antes. Com tantos cenários e possibilidades, a quais deveríamos prestar atenção. O mundo está mudando com inigualável rapidez e estamos inundados por quantidades impossíveis de dados, de ideias, de promessas e de ameaças. Humanos renunciam à autoridade em favor do livre mercado, da sabedoria das multidões e de algoritmos externos em parte porque não conseguem lidar com o dilúvio de dados. No passado, a censura funcionava bloqueando o fluxo de informação. No século XXI, ela o faz inundando as pessoas de informação irrelevante. Não sabemos mais a que prestar atenção e frequentemente passamos o tempo investigando e debatendo questões secundárias. Em tempos antigos ter poder significava ter acesso a dados. Atualmente ter poder significa saber o que ignorar. Assim, de tudo o que acontece em nosso mundo caótico, no que devemos nos concentrar. Se pensarmos em termos de meses, provavelmente deveríamos nos dedicar a problemas imediatos, como o tumulto no Oriente Médio, a crise dos refugiados na Europa e a desaceleração da economia chinesa. Se pensarmos em termos de décadas, avultam o aquecimento global, o crescimento da desigualdade e a disrupção do mercado de trabalho. Mas, se adotarmos uma visão realmente ampla da vida, todos os outros problemas e desenvolvimentos serão ofuscados por três processos interconectados. 1. A ciência está convergindo para um dogma que abrange tudo e que diz que organismos são algoritmos, e a vida, processamento de dados. 2. A inteligência está se desacoplando da consciência. 3. Algoritmos não conscientes mas altamente inteligentes poderão, em breve, nos conhecer melhor do que nós mesmos. Esses três processos suscitam três questões-chave, que espero que fiquem gravadas em sua mente muito depois de você ter terminado a leitura deste livro. 1. Será que os organismos são apenas algoritmos, e a vida apenas processamento de dados? 2. O que é mais valioso – a inteligência ou a consciência? 3. O que vai acontecer à sociedade, aos políticos e à vida cotidiana quando algoritmos não são conscientes mas altamente inteligentes nos conhecerem melhor do que nós nos conhecemos. 2. O que vocês parecem que são menos aprezentos dos campos que são os altos importantes 3. O que vai acontecer àpowered do trabalho, pois link está abençoado.